Música Oi gente, estamos começando mais uma edição do programa Minuto do Trabalho. Neste espaço, as cidadãs e os cidadãos têm a oportunidade de esclarecer dúvidas sobre direitos ou deveres trabalhistas. As respostas serão dadas por magistradas e magistrados da Justiça do Trabalho do Ceará. Este é o novo programa Minuto do Trabalho. No programa de hoje, você vai ter informações seguras sobre temas de muito impacto social. Serão abordados assuntos como carteira de trabalho digital, trabalho de gestantes, programas sociais da Justiça do Trabalho, assédio moral, trabalho em caso de alistamento militar, demissão de pessoa com deficiência, dentre outros assuntos. Você sabe com quanto tempo de antecedência um funcionário tem que ser comunicado do seu período de férias? Essa e outras situações serão esclarecidas aqui no programa. Você pergunta e a Justiça do Trabalho responde. Neste primeiro bloco, quem está conosco é a juíza Naira Pinheiro Rabelo de Alencar, substituta vinculada da 2ª Vara do Trabalho de Calcaia. Seja bem-vinda, doutora Naira. Opa, Jamile. Muito obrigada por este convite, por participar deste programa tão importante para os trabalhadores e trabalhadoras aqui no Estado do Ceará. As dúvidas que a magistrada vai esclarecer se referem a comunicação do período de férias ao trabalhador ou trabalhadora, acesso à carteira digital do trabalho e direitos das trabalhadoras gestantes. Vamos ouvir as dúvidas dos participantes e, na sequência, a juíza do trabalho, Naira, traz as respostas para o público. Oi, me chamo Sara, sou esteticista. Gostaria de esclarecer a seguinte dúvida. Com quanto tempo de antecedência o funcionário tem que ser comunicado dos seus dias de férias? Excelente pergunta, Sara. Essa é a dúvida de muitos trabalhadores. O direito às férias é garantido ao trabalhador pela Constituição Federal. E o trabalhador tem direito ao período de descanso a partir de 12 meses, a contar do início do contrato. Aquele período de descanso, conhecido como férias, ele é de 30 dias, não é verdade? Mas quem tem o poder de administração sobre a data de gozo dessas férias é o empregador. Então, cabe ao empregador escolher o melhor período para que o trabalhador se afaste. É verdade que é muito bom que empregado e empregador entrem em composição, conversem a respeito, para que aquele período seja bom para ambas as partes. Mas cabe a ele, empregador, empresa, comunicar ao trabalhador com um período mínimo de antecedência de 30 dias. Por que a lei previu esse período mínimo? Porque o trabalhador precisa se programar para, de fato, descansar. E é esse o grande intuito do Instituto das Férias. Olá, gente. Eu me chamo Estrela Barro, sou vereadora de Fortaleza. E hoje eu tenho algumas perguntas aqui para fazer na Justiça do Trabalho. E a pergunta que me traz aqui sempre, a minha comunidade, a população, como faço para adquirir a carteira do trabalho se eu não tenho um aparelho digital para que venha, né, manusear? Como é que faz para quem não tem? Como faz para a gente poder passar essas explicações para o nosso público? Fica aqui a nossa perguntinha, gente. Muito boa pergunta, Estrela. De fato, a carteira de trabalho e previdência social, ela é um documento muito importante para o trabalhador. E essa pergunta, ela é extremamente recorrente entre os trabalhadores atualmente. Desde 2019, mais precisamente, 24 de setembro de 2019, a carteira de trabalho, ela tem a emissão apenas digital. Então, o trabalhador deve entrar no site www.gov.br e emitir a carteira digital. É bastante simples, ele vai ali inserir os dados, colocando o CPF e colocando também uma senha. E através desse cadastro, ele vai ter acesso à carteira e vai buscar ali todas as informações, as datas de admissão e dispensa, as datas de férias, de alteração salarial, as informações relativas à função, ao salário específico. Então, se tornou algo bastante simples e prático, porque o empregador vai fazer o carregamento dos dados, todos através do E-Social. Então, respondendo a sua pergunta, ele pode sim ter acesso à carteira digital sem ter o aparelho celular. O aparelho celular, ele pode ser utilizado como uma segunda via. Ele baixa o aplicativo na Apple Store ou na Google Store e ele faz, então, o mesmo passo a passo. Um dado importante aqui a ressaltar é que o mesmo celular pode ser utilizado para acesso de vários trabalhadores. Porque muitas vezes em uma residência, um pai, um filho, uma mãe, todos são contratados, são trabalhadores, mas existe apenas um único celular. Não é verdade? Então, lá no mesmo aplicativo, eles podem fazer os cadastros das várias contas e eles apenas precisam clicar em sair. Quando eles saem da conta, eles colocam novamente login em nova conta e ali eles inserem os dados do segundo participante, por exemplo. Então, não é necessário o celular. O celular, ele é apenas utilizado como segunda opção. A primeira opção é o site principal, www.gov.br. Sou o Cristiano Márcio, secretário do Instituto. Tenho uma dúvida muito recorrente da minha comunidade que nós atendemos, que é a respeito da maternidade. Os direitos daquelas mãezinhas que estão grávidas e não sabem por onde tomar os caminhos de ir atrás dos direitos dela e tomar os processos cabíveis ao decorrente dessa ação, ok, gente? Excelente pergunta, Cristiano. Muitos trabalhadores, quando se vê em gestantes, realmente não sabem os seus direitos. O principal direito previsto na Constituição é a estabilidade da gestante. Ela não pode ser dispensada, sem justa causa, da confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, ok? Mas não é só esse o direito da trabalhadora gestante. Ela não pode também desempenhar função em atividades que sejam insalubres. Elas podem pedir a alteração de função, caso isso seja recomendado por seu médico. E elas podem também se afastar do serviço, pelo tempo que for necessário, por até seis vezes, para que possam participar das consultas médicas, exames pré-natais e qualquer outro exame complementar que ali seja necessário. Tudo para preservar a saúde da trabalhadora e do bebê que ela está gerando. Agora o magistrado Raimundo Dias de Oliveira Neto vai fazer esclarecimentos da região norte do Ceará. O juiz é substituto no Fórum Trabalhista de Sobral e também vai participar do programa Minuto do Trabalho. Vamos assistir a dúvida de um trabalhador e logo depois a resposta. Meu nome é Marcos Iqueiroz. Eu queria tirar uma dúvida muito grande porque a minha esposa trabalhou numa empresa, fábrica de castanha, de caju. Há muitos anos que ela trabalhou lá. E o que é que aconteceu? Essa fábrica entrou em falência. E para completar ela perdeu a carteira de trabalho dela. O que é que acontece? Perdeu a carteira de trabalho dela. Não tem como ela comprovar que ela trabalhou esse tempo lá. E o que é que eu posso fazer agora? Ora, como resolver essa situação? Primeiro ponto, perdeu a carteira. A questão de se perder a carteira, isso não é problema mais porque hoje, a carteira física, né? Porque hoje a carteira de trabalho, ela é digital. O trabalhador, ele entra no site do governo federal, Ministério do Trabalho, baixa o aplicativo, se cadastra e já providencia ali a sua carteira digital. De modo que o empregador poderá ser procurado para regularizar a situação no sentido de fazer o registro daquele contrato de trabalho e a baixa na carteira digital. Com relação ao recebimento do saque do FGTS e o pagamento das verbas decisórias, se isso não for feito de uma forma tranquila e espontânea por parte do empregador, o trabalhador terá que judicializar, terá que entrar com a ação na Justiça do Trabalho, procurar um advogado, relatar a sua história, relatar o seu caso. E aí o advogado vai providenciar uma petição inicial para dar entrada na Justiça do Trabalho. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já com o ouvidor-geral do TRT do Ceará, desembargador José Antônio Parente da Silva. Programa Minuto do Trabalho, você pergunta e a Justiça do Trabalho responde. Além de processar e julgar as ações trabalhistas, você sabia que a Justiça do Trabalho desenvolve programas sociais? Quer saber mais um pouco sobre isso? Vamos falar desse assunto e outros nesta segunda rodada de perguntas no programa Minuto do Trabalho. Nosso convidado deste bloco é o ouvidor-geral do TRT do Ceará, o desembargador José Antônio Parente da Silva. Seja bem-vindo, desembargador. Pois não, estamos à disposição aqui para as perguntas dos nossos internautas. O magistrado vai explicar também sobre como fica o trabalho após o alistamento e convocação militar e sobre assédio moral no trabalho. Vamos ver o que os trabalhadores perguntaram? Logo depois, o desembargador Parente faz suas explicações aqui do estúdio. Olá, bom dia. Eu sou Thais Almeida, advogada. E gostaria de saber quais os programas sociais que a Justiça do Trabalho oferece? Bem, a Justiça do Trabalho possui vários programas sociais, mas a gente pode lembrar de um programa social relativo aos egressos do sistema prisional que é encampado através do centro de conciliação. Ou seja, aquelas pessoas que já cumpriram suas penas, o tribunal facilita que eles sejam inseridos no mercado de trabalho. Podemos também mencionar o programa Fada Madrinha, que é um programa voltado para os estagiários e as estagiárias do tribunal, para eles se colocarem no mercado do trabalho da melhor forma possível, que saibam como se comportar depois de cumprido o estágio. Também temos o outro trabalho importante de caráter social do tribunal, que é o Eco Sétima. Faz a coleta seletiva solidária, ou seja, aquele lixo que pode ser reutilizável, reciclável, o tribunal guarda e destina a uma determinada instituição de pessoas que trabalham como catadores ou catadoras. Ademais, vale lembrar que nós temos também outros programas de caráter social, que é o trabalho de conscientização, que vem através do trabalho seguro, orientando principalmente as empresas a cumprirem com a legislação relativa à segurança no trabalho. Também uma mazela social que precisa de uma orientação nossa da justiça do trabalho é o combate ao trabalho infantil, que a gente sabe que a Constituição proíbe, mas que ainda existe disseminado, espalhado em nosso Estado. Então o tribunal também tem esse programa social. Meu nome é Nicolas, tenho 18 anos e gostaria de saber o que acontece com o meu emprego, se eu me alistar e eles me convocarem, se eu perco o emprego ou não, se eu saio com algum direito. Bem, Nicolas, boa pergunta, que muita gente vivencia essa situação. Você não perde o emprego, você tem uma garantia com uma certa estabilidade no emprego, porque a lei, a CLT, diz que a pessoa que é convocada para o serviço militar, ela não pode ter o seu contrato alterado nem rompido. Então existe essa possibilidade de você se afastar e depois retornar ao seu emprego. Podemos também mencionar o fundo de garantia. A empresa, durante todo o período de suspensão do contrato de trabalho, é obrigada a depositar regularmente o seu FGTS. Agora, lembrando que você, depois que terminar o serviço militar, tem 30 dias para comunicar à empresa de que você se desligou já do serviço militar. Olá, gente, eu sou o Cristiano Matos, gostaria, sou microempreendedor, gostaria de saber aqui da justiça, a respeito dos procedimentos de assade moral no âmbito de trabalho que muitas pessoas sofrem no trabalho, quais são os trâmites que a pessoa tem que implementar e procurar na justiça de trabalho para que nós possamos estar resolvendo essa questão que é muito frequente nas empresas privadas, ok, gente? Bem, Cristiano, você está na condição de empreendedor, como eu entendi. O que é que o empreendedor, o empresário deve fazer para que não haja o assédio moral que causa tantos danos às pessoas? O assédio é uma atitude que acontece dentro da empresa, seja do patrão, seja do empregado, que se prolonga no tempo, seja repetido, não é só uma vez que acontece, ele fica se repetindo naquele ambiente de trabalho. É bom que você garanta que na empresa não sejam admitidos determinados comportamentos. A guisa de conselho, sugerindo, instituir um código de ética dentro da instituição, enfatizando que o assédio moral não é admitido pela empresa, fazer cursos sobre o assunto, fazer palestra, promover palestra, observar o aumento súbito de ausência ao trabalho, que pode ser decorrente do assédio moral. Então, fazer pesquisa de como é que está o clima organizacional e também, como eu disse, instituir um comitê de ética, instruir os seus recursos humanos, fazendo com que o trabalhador tenha canais para levar ao conhecimento da empresa o que está acontecendo. E assim a empresa, de imediato, dá uma solução, não deixar aquela questão render, ficar ali permanente, que depois pode dar em sejo a pessoa mover um processo judicial contra a empresa. E quanto à vítima, coletar provas, procurar os recursos humanos, um psicólogo, comunicar o fato aos colegas. Quer dizer, as pessoas têm meios, tanto do lado empresarial como do lado da vítima, do trabalhador, de fazer com que estanque, paralise esse procedimento tão condenável, que é motivo, como eu disse, até de ausência ao trabalho. E também é ingressar, se tudo isso não surtir efeito, ingressar com ação judicial, para que ele seja indenizado pelos danos que não foram estancados, paralisados, naquele momento que ele estava trabalhando. E agora vamos ouvir mais uma pergunta. E logo em seguida, o juiz do trabalho, Raimundo Neto, vai tirar outra dúvida direto do Fórum Trabalhista de Sobral. Vamos assistir? Meu nome é Priscila. Eu entrei com a ação trabalhista em 2008, onde a empresa só veio a me pagar uma parcela do acordo e eu perdi o contato com o advogado. Como é que eu faço para eu ter uma resposta da Justiça do Trabalho? O primeiro caminho seria, a Priscila, procurar, ou qualquer trabalhador, encontrar o seu advogado. Isso, se ela tiver perdido o contato de número telefônico, ela pode obter essa informação junto à OAB. A OAB tem um cadastro de todos os advogados, com o número de telefone, endereço, de modo que ela possa localizar o advogado dela e, junto com ele, cobrar as providências necessárias junto ao processo da Justiça do Trabalho. Suponhamos que ela não localize o advogado que deu entrada com ela nessa ação inicialmente, que celebrou o acordo. Então, ela deve procurar um outro advogado que saberá, certamente, conduzir o processo no sentido de revogar aquela primeira procuração que ela passou e dar sequência ao processo na Justiça. A outra opção é o trabalhador, a Priscila, ou qualquer trabalhador, comparecer diretamente na Justiça do Trabalho, na Vara, se ela se lembrar, procurar ali o serviço de atendimento no balcão, certo? Para poder impulsionar o processo dela. Vai contar a historinha dela, que fez o acordo, etc. E ali o diretor de secretaria ou qualquer servidor habilitado vai impulsionar o processo de modo que o juiz possa despachar e dar sequência na execução do acordo que não foi cumprido. Vamos fazer um breve intervalo e, no próximo bloco, retornaremos com o próximo convidado, o juiz substituto Adalberto Ellery Barreira Neto. Falaremos sobre assuntos como meios de comprovação de trabalho, demissão de pessoa com deficiência e idade mínima para trabalhar. Fique conosco e esclareça essas dúvidas. Voltamos já com o programa Minuto do Trabalho. Estamos de volta com o programa Minuto do Trabalho. Caminhamos para o terceiro e último bloco do programa com a participação do juiz substituto Adalberto Ellery Barreira Neto, que atua na sexta vara do trabalho de Fortaleza. Seja bem-vindo, doutor Adalberto. Obrigado, Jamile. Muito obrigado pelo convite. Muito bom estar com vocês hoje aqui, trazendo informações sobre direitos trabalhistas para a população de Fortaleza. Falaremos de assuntos como meios de comprovação de trabalho, demissão de pessoa com deficiência e idade mínima para trabalhar. Vamos ouvir as dúvidas das pessoas nas ruas e logo em seguida o juiz Adalberto responde aqui no estúdio do programa Minuto do Trabalho. Meu nome é Alves Mar, eu trabalho numa empresa de tele-entrega. E ela, simplesmente, amanheceu e não anoiteceu lá. Anoiteceu e não amanheceu. Ela foi embora, não deu bastante na nossa carteira. Eu já fui no ministério do trabalho, me caminharam para a justiça do trabalho. Fui na justiça do trabalho, me mandaram entrar na internet. Eu entrei na internet, fiz todos os processos, mas no final me exigiram o contra-cheque. Eu não tenho o contra-cheque porque ele não dava. Eu queria saber como é que eu faço para comprovar que eu realmente trabalhava lá e recebia o pagamento. E eu estou com a minha carteira até hoje sem dar baixa. Eu queria saber qual é o processo que eu posso fazer. Bem, Alves Mar, muito obrigado pela sua pergunta. Pergunta muito interessante. A princípio, para ver reconhecido esse vínculo de emprego, você terá que ir para a justiça do trabalho. O trabalhador pode acessar a justiça do trabalho diretamente, sem a presença de um advogado, mas recomendamos sempre que procure um advogado para fazer a sua defesa técnica, que é a pessoa que vai poder lhe aconselhar, inclusive sobre as provas, o que você vai ter que buscar para ter reconhecido esse vínculo de emprego, para ter a sua carteira de trabalho anotada. A princípio, qualquer prova lícita é válida. Uma mensagem de WhatsApp, provas de redes sociais, fotografias e, muito importante também, a prova testemunhal. Se tiver algum colega que trabalhou com você lá durante esse período, alguém que presenciava o seu trabalho, os seus dias e horários de trabalho, é muito importante contactar essa pessoa para que seja a sua testemunha. Olá Itamar, muito importante, muito interessante a sua pergunta. Primeiramente, é importante dizer que existe uma proteção, tanto na Constituição Federal, quanto na legislação infraconstitucional, isso é, nas leis que estão abaixo da Constituição, em relação ao trabalho da pessoa com deficiência. A princípio, não existe uma estabilidade, uma garantia no emprego para a pessoa com deficiência. A princípio, ela pode sim ser demitida sem justa causa. Entretanto, há algumas situações que têm que ser analisadas. A primeira delas é a seguinte. A Lei nº 8.213, de 1991, é uma lei previdenciária, ela traz uma cota de deficientes que as empresas com mais de 100 empregados têm que contratar. Essa cota vai de 2% a 5%, a depender da quantidade de empregados dessa empresa. A empresa não pode desrespeitar essa cota. Então, se ela contratou uma pessoa com deficiência ou reabilitada, para observar essa cota, uma cota de 2%, por exemplo, ela não pode demitir essa pessoa com deficiência e reduzir esse quantitativo mínimo de pessoas com deficiência que lá trabalham. Então, a lei diz o quê? Que deve ser contratada outra pessoa nas mesmas condições, antes de que seja procedida a demissão. Existe uma dúvida se, nesse caso, a pessoa teria direito ou não à reintegração no emprego. Mas há decisões que garantem essa reintegração. Então, se a pessoa com deficiência for demitida e a empresa deixou de respeitar aquela cota mínima, que deveria ser respeitada, a princípio a pessoa pode buscar, sim, uma reintegração no emprego. Meu nome é Maria e eu gostaria de saber com quantos anos criança pode iniciar a trabalhar. Oi, Maria. Que bom você ter enviado essa pergunta. Tenho certeza de que também é dúvida de muitos que estão nos assistindo agora. E eu já digo que, a princípio, a criança não pode trabalhar. A nossa Constituição traz uma proteção para as crianças e adolescentes. Diz o quê? A pessoa só pode trabalhar, ter um vínculo de emprego, a partir de 16 anos. A partir de 14 anos, pode trabalhar na condição de aprendiz. O que é o aprendiz? O contrato de aprendizagem. É um contrato especial em que o empregador vai ter que fornecer um aprendizado técnico, profissional, de modo que aquela pessoa é um trabalhador, mas também está aprendendo ali uma profissão. Então, é importante dizer que, abaixo de 18 anos, nem todo o trabalho é permitido. Acima de 16 anos, como eu disse, o trabalho é permitido, mas há algumas situações que são vedadas, são proibidas pela lei. A pessoa entre 16 e 18 anos não pode trabalhar em trabalho noturno, insalubre e perigoso. Além disso, há alguns outros tipos de trabalho que são considerados as piores formas de trabalho infantil. Por exemplo, o trabalho doméstico. A lei do doméstico diz que, abaixo de 18 anos, não pode haver contratação. Mais uma vez, outro participante faz sua pergunta e, na sequência, o juiz do trabalho, Raimundo Neto, esclarece a dúvida. Vamos assistir. Você pergunta e a Justiça do Trabalho responde. Bom, eu sou o Paulo Pedreiro, moro na Calcaia. Trabalho há 18 anos, prestante de vista para a imobiliária. E a minha dúvida aqui hoje, eu queria saber se eu posso assinar a carteira ou recolher o meu INSS, né? Tem o centro PJ, tudo direito, tudo correto. Minha dúvida era essa. Em primeiro lugar, procurar o empregador, procurar junto ao empregador o registro da sua carteira. Se isso for negado pelo empregador, onde ele passou todo esse tempo trabalhando sem o registro, a maneira, a forma como o Paulo tem para, ou qualquer trabalhador tem para resolver essa situação, é procurar a Justiça do Trabalho. Procurar um advogado, constituir um advogado, e entrar com a ação na Justiça do Trabalho, requerendo o reconhecimento desse contrato de trabalho, o reconhecimento do vínculo de emprego durante o tempo em que ele trabalhou naquela empresa. Essa empresa vai ser notificada, vai ser citada, será designada uma data de audiência, e ali, na Justiça do Trabalho, ele poderá obter, se tiver provas suficientes para realmente comprovar que trabalhou todos aqueles anos naquela empresa sem carteira assinada, para que a Justiça possa reconhecer esse tempo em que ele trabalhou para aquela empresa na condição de empregado. Agora, um detalhe, depois que terminar, depois que o trabalhador sai da empresa, que ele se desliga da empresa, a lei diz que ele tem um prazo de dois anos para entrar com essa ação na Justiça do Trabalho. Encerramos por aqui mais um programa Minuto do Trabalho. Agradecemos a participação do juiz trabalhista Adalberto Ellery, assim como dos demais magistrados que participaram desta edição do programa e contribuíram no esclarecimento de dúvidas da população. Se você, trabalhador ou trabalhadora, empregador ou empregadora ou profissional liberal, tem alguma dúvida sobre direitos trabalhistas ou mesmo sobre o funcionamento da Justiça do Trabalho, participe também do programa. Entre em contato conosco através do telefone 8533889426 ou pelo e-mail comunicação arroba trt7.jus.br, sem cedilha nem acento. Você pode também gravar um vídeo com a câmera do seu celular na horizontal e nos enviar a sua pergunta. Esperamos ter contribuído para esclarecer alguns temas e aguardamos você no próximo encontro. Minuto do Trabalho. Você pergunta e a Justiça do Trabalho responde. Transcrição e Legendas Pedro Negri